Vem pra safe, Vini. Pode incomodar, hein, Vini? Da SS, Zot número 11. É o que fez o Buya na anterior, né? Olha aí, ó. Sozinho, família. Ih, rapaz, já foi visto. Já foi visto. Gadeia já começa aí, né? Marcar o seu adversário. Os caras vão pra cima, hein? Coruco. Ó o Coruco, menino. Foi plantado o gelo, chama com a 12, não tem essa não. CR7 foi ativado, vai indo pra cima da bolotinha. Vai tentando pela finalização. Finaliza com sucesso, Coruco. Menino, não tem medo. Foi pra cima. Chegou por ali dando aquela moral. Ai, meu Deus do céu. Ó o Bob Kino tá lá pra vocês, indo pra cima do adversário. A tropa da BRP que vai ter que subir em campo aberto tá eles. Ô! Levando no Bebedouro. Vai ser finalizado! Veio da Marcar, chegou por ali, não tem essa não. Veio daquele estilo, veio pra doutrinar. Vai percorrendo o caminho da negativa. Vem com o Snoop. É o Snoop, né? Chega por ali mais uma vez. Que que é isso, menino? Galera, tá impecável. É o Big D, ela veio pra safe. Não tem essa. Chegaram por ali agora. Vai, eles eliminando um a um. A tropa tá insana. Tá naquela agressividade toda. O Snoop na tela pra vocês vai avançando contra o seu adversário. São dois ativos. E a galera que vai... É um 3x2, hein? É um 3x2, tropinha. Estão em safe. É um 3x2, né? 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 Obrigado.